Fala meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Juro, hoje deu a louca em mim. Eu tô vendo várias pessoas postar no canal o corte blindado, tá? Todo mundo fazendo esse corte. E eu resolvi entrar nessa modinha também. Eu vou tentar fazer o penteado do corte blindado. Se vocês gostarem tanto desse vídeo, eu vou pintar o meu cabelo da mesma cor do corte blindado. Então, já vai deixando o seu like. Se você não é inscrito no meu canal, já vai se inscrever. Não é só você clicar aqui embaixo, é se inscrever. Compartilha esse vídeo em todos os grupos da sua família, em todos os grupos dos seus amigos do WhatsApp. Manda eles se inscreverem. Olha, se inscreve no canal do Danizeira, se inscreve no canal do Danizeira. Mano, eu quero muito a ajuda de vocês. Vamos bater 100 mil inscritos esse ano, porque eu sei que vocês conseguem. E vamos entrar nessa modinha logo de blindado. Gente, tá aqui meu lindo cabelinho. Não tá molhado, eu vou molhar ele agora. Eu não vou pegar o secador e escovo direto e já me penteando, porque não tem como, né? Vou molhar meu cabelo todo primeiro. Vou fazer passo a passo o corte. Mano, eu acho que vai ficar muito foda, sério. Já, já eu volto. Aí, gente, ó. Eu molhei todo o meu cabelo. Meu Deus do céu, do que eu tô aprontando. Gente, já vai deixando seu like, já vai se inscrever no meu canal, porque eu já vi que isso... Não sei se isso vai dar certo. Agora vamos para o secador. Gente, eu vou tentar fazer igual essa foto daqui. Eu não sei se fica muito igual, mas vamos tentar. Eu acho que vai ficar igual. Ah, até ficou parecido, velho. Ficou tão diferente, não, é? Ó. Nossa, tá horroroso. Tá muito feio. Eu acho que eu não combino com o corte blindado, não. Olha, olha isso aqui. Meu Deus. Agora, o de sempre, né? A gente vai terminar com o nosso penteado blindado. Gente, eu tentei fazer o penteado blindado, mas não deu muito certo. Então, topetão. Agora, para diferenciar o famoso spray que eles usam para o corte. Ah, gente, até que ficou legal. Não ficou estranho. E ficou um pouco parecido. Ó, ficou um pouco parecido. Fazer que nem ele, olha. Passa o saquezão assim. Passa o saque. Quero ver agora esse teste. Faz com uma caixinha pequenininha. É, segura. E o cabelo tá a mesma coisa. Vamos lá. Deu certinho, mano. Pode ver, Léo. Deu certo o corte blindado? Fala para a galera. Deu certo? Você só sabe rir, né, menino? Então, galera. O resultado final do penteado foi esse. Eu tentei imitar um pouco o corte blindado. Ficou mais ou menos igual. Porque, velho, olha esse corte e olha com o meu. Eu tentei imitar eles. Ó. Viram? Coloquei de tudo na minha cabeça e o corte não saiu. Significa que é resistente. Aprovadíssimo. E já vai deixando seu like se você gostou do vídeo. E, se vocês querem a segunda parte desse vídeo, tô fazendo um trato com vocês. Se esse vídeo encher de like, eu vou trazer a segunda parte. Mas, com corte blindado. Eu vou fazer o corte blindado. Eu vou no barbeiro. Eu vou fazer o corte. Eu vou pintar da mesma cor. Então, esse vídeo tem que ter muito like mesmo. Que eu vou trazer pra vocês. Então, falow! Tchau! Tchau! Tchau!